Fala pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui para pegar a música A Boa Parte do Fop Music, música tranquila de tocar, Mi Maior, poucos acordes, vai ser só alegria hoje, hein? Bom, já deixa o seu like aí, comenta no vídeo de onde você está assistindo esse tutorial, ok? Um abraço para todo mundo aí, e vamos lá, Mi Maior, precioso, Jesus, Mi Maior de novo, aos teus pés, aqui estou, Mi Maior de novo, o que eu poderia te oferecer, Mi Maior de novo, por tudo o que tu és, né? Vamos para a segunda parte, Mi Maior de novo, tudo o que tenho, Lá Maior, ok? Agora, Dó Sustenido Menor, derramo Aos, esse Aos aqui é Lá Maior, teus pés, Mi Maior. Seguro Mi Maior, não importa, Lá Maior, o quanto custou, Dó Sustenido Menor, Jesus deu valor, Lá Maior é maior, beleza? Beleza? Essa parte aqui vai ficar aqui, ó. Beleza? Agora vem a parte do, eu encontrei o meu tesouro, Mi Maior, eu encontrei o meu tesouro, aqui é um Mi com quarta, tá? Quase imperceptível na música, mas é um Mi com quarta, né? Aí vai fazer então, Mi, eu encontrei o meu tesouro, Mi, Mi de novo, eu encontrei o bem mais precioso, Mi com quarta de novo, Mi, tá? Mi de novo, eu encontrei o meu tesouro, Mi com quarta, Mi, Mi de novo, eu encontrei o bem mais precioso, Mi com quarta de novo, ok? Aí vai vir aqui uma passagemzinha aqui, bem pequenininha, Pra começar de novo, tá? Então, Dó Sustenido Menor Ó, vai ser Dó Sustenido Menor, Lá e Mi, tá? Sobre o Dó Sustenido Menor, você vai fazer aqui, ó, Mi, Fá Sustenido, Sol Sustenido, beleza? Mi perdi, aqui, Lá, é Dó Sustenido, né? É, sobre o Lá, Dó Sustenido, Si e Mi, tá? Vou fazer de novo, ó, sobre o Dó Sustenido Menor, Mi, Fá Sustenido, Sol Sustenido, Sobre o Lá, Dó Sustenido, Si e sobre o Mi, Mi, suavidade total, beleza? Cifra na descrição aí, não esquece, hein? Link do meu curso também. Bem, já deixa o like pra gente continuar aí, vamos ver a próxima parte aqui. Vai começar com o Mi, né? Precioso, Jesus, Mi de novo, eu amo o som da tua voz. Mi, mais uma vez, tuas palavras, agora é Lá maior, são mais desejáveis, o Si, tá? Agora vai vir um Dó Sustenido Menor, que o mais doce, Lá maior, Mel, Mi maior, ok? É, aí vai vir aqui agora a parte do tudo de novo, né? Mi maior, tudo, aqui, Lá maior, tenho, Dó Sustenido Menor, derramo, Lá aos teus pés. Mi, Mi de novo, não importa, Lá, o quanto custou, Mi, Jesus, Dó Sustenido Menor, teu valor, Lá, é maior, Mi maior. De novo, Jesus, Dó Sustenido Menor, teu valor, Lá, é maior, Mi maior. Uma ideia, tá? Pra você não ficar nesse pédio aqui segurando o tempo inteiro, vem com um dedilhado simples, ó. Ó, já dá uma vida, tá vendo? Tá bom? E aí eu ia pôr umas frases, mas não vou pôr não. Vamos continuar. Agora vai vir aquela parte, eu encontrei o meu tesouro, Mi maior, eu encontrei o meu tesouro, Mi com quarta, Mi, Mi de novo, eu encontrei o bem mais pre-lacioso. Vai mudando, né? Conforme a música vai crescendo. Mi de novo, eu encontrei o meu tesouro, Mi com quarta, Mi, Mi de novo, eu encontrei o bem mais. Lá, 3, Si, Os, Mi, ok? Aí deu uma paradinha aqui e vai ter um fraseado, vamos conversar sobre esse fraseado, tá? Alguma coisa aqui, né? Tá? O que que acontece? O baixo da música, ele faz uma movimentação, mas ela não é necessária pro teclado, daria pra fazer exatamente aqui, ó. Beleza? Daria, tá? Eu vou passar das duas formas e aí você faz da forma que você julgar melhor. A forma mais difícil é aqui, ó. A frase é sempre essa. Vou fazer com a mão direita primeiro pra você pegar, ó. Si, Mi, Fá sustenido. Mi, Fá sustenido. Si, Mi, Fá sustenido. Mi, Dó sustenido. Tá? Devagarzinho, ó. Beleza? Vai repetir isso aqui um tempão. A mão esquerda, tá? Se eu fosse pensar no contrabaixo, tá? Ia ser aqui, ó. Então fica um passeio de contrabaixo aqui de Si, Sol sustenido, Lá, Fá sustenido, Si. Beleza? Aí pra voltar, seria em tese um Fá sustenido, né? Tá? Mas não precisa, a coisa fica meio embolada na música, tá? Então tem que pensar bem como é que vocês vão tocar isso, ó. Beleza, ó. Vou fazer devagarzinho pra você ver, ó. Sobre o Si, ó. Cai no Si. Sol sustenido. Cai no Lá. Faz Fá sustenido agora, ó. Cai no Si, tá vendo? E aí vai ficar repetindo isso aqui, tá? Até na parte que canta. A forma mais fácil, tá? Pra você que é iniciante, não vai ficar ruim. Pode ficar tranquilo, que vai ficar bom. É tocar Si e Lá. Ó, tranquilidade. Beleza? E aí você vai aqui, dá até se perder. Igual eu fiz agora. Beleza? Pegou essa parte, vai vir a parte, canta lá. Como Maria que estava aos seus pés e disseste, né? Vamos pegar essa parte agora. Se você for fazer base e não quiser fazer essa parte, você vai fazer. Como Maria que estava aos seus pés e disseste A essa boa parte Que nunca, nunca será tirada E repete, tá? Como Maria, Si, que estava aos seus pés Mico sostenido Disseste Lá A essa é a boa Tá? Faço o ninho menor Parte, Si Que nunca, Mico sostenido Nunca Lá será tirada Tá? William, se eu quiser fazer Si, Lá, Dá Dá Como Maria Que estava aos seus pés e disseste A essa é a boa Parte Que nunca, nunca será tirada Tá vendo? Vai ficar, dá o mesmo efeito Beleza? E aí, se você quiser cantar, tocar e fazer Não posso cantar, né? Beleza? É isso aí, tá? Vai repetir quatro vezes Ok? Terminou Né? Nunca será tirada Vai pro Mi Agora esse Encontrei o meu tesouro Muda todos os acordes, tá? Cai no Mi Eu Encontrei o meu tesouro Fá sostenido menor Mico sostenido Eu Encontrei o bem mais Lá maior Lá maior Precioso Si Beleza? Dó sostenido menor Eu Encontrei o meu tesouro Fá sostenido menor E Mi Lá maior Eu Encontrei o bem mais Si Precioso Aí você pode começar de novo Como Maria Tocando de jeito simples Nunca Nunca será tirada Repete quatro vezes E a música termina em Mi maior Eu Encontrei o meu tesouro E aí daí pra frente Só segura esse Mi E acaba a música, tá? Deixa eu ver Vamos só repassar aquela parte Do Encontrei o meu tesouro Que muitos acordes Mi maior Eu Encontrei o meu tesouro Tá vendo? Bico sostenido Eu Encontrei o bem mais Precioso Eu Encontrei o meu tesouro Eu Encontrei o bem mais Precioso Beleza? Não tem muito ritmo Tem alguma parte Que eu deixei passar Deixa eu dar uma olhada aqui Que faltou um detalhezinho De nada O único detalhezinho Que eu deixei passar É uma frasezinha aqui Que eu acho que faz Na hora que fica Mi, Mi com quarta, né? Eu Encontrei o meu tesouro Eu Encontrei o bem mais Precioso É aqui, ó Ré sustenido Mi e Si Tá? Só isso Tranquilidade total, beleza? Cifra na descrição Links pra você se tornar meu aluno Na descrição, tá? Eu coloquei aí meu WhatsApp Aí, ó No banner do canal, ok? William Eu não tenho dinheiro todo Pra me tornar aluno O que eu faço? Me chama no WhatsApp Que eu dou um jeito De te ajudar Tá bom? Me chama lá, ó Tá aí na capa do canal Bem grandão Meu WhatsApp aí Tá bom? Chama lá, ok? E aí eu dou um jeito De ver uma forma De você entrar no curso Tá bom? É isso aí, pessoal Um abraço a todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!